Foi dada a largada para a categoria Júnior no Campeonato Brasileiro de XCO aqui em Mairiporã. 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 Alex, o que está sentindo o Campeão Brasileiro de 2019? Emoção pura? Emoção igual quando eu ganhei o próximo Pro. Inexplicável. Era um sonho, agora é mais um sonho. Com a bike nova deu muita diferença, era um detalhe só que faltava e foi possível, aconteceu e eu consegui me tornar o Campeão Brasileiro da Júnior. Conta para o pessoal da MTB 90 como foi sua prova hoje, já abriu no início, como é que foi a estratégia para o campeonato, para levar a camiseta de Campeão Brasileiro? Bom, a estratégia era fazer força, né? Mas no começo da prova já se desenhou um pouco. Com a largada já consegui abrir um pouco e mantive forte. Comecei a abrir e mantive e fui distanciando cada vez mais. Nas descidas eu não tive erro, flui muito bem e nas subidas eu consegui controlar bem a força para não afogar e nem ser pouco, entendeu? Então foi uma prova muito bem estrategista, mas não tinha uma estratégia antes, foi durante mesmo que eu tracei a estratégia. E agora é só aproveitar e curtir esse momento. Com certeza, agora é um momento de felicidade. Esse momento vai ser difícil de esquecer, acho que nunca vai sair da minha memória. Porque é meu primeiro ano na Specialized, era um sonho correr com a camisa da Specialized, com a camisa do Campeão Brasileiro. Então, felicidade inexplicável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho